Sabe essa vontadezinha de pegar, fica namorando toda hora Não dá tempo nem da gente conversar, é dentro e fora, dentro e fora Sabe aquele beijo de tirar o ar, que passa de um minuto de demora Até ela pegar na pote no sofá, do povo bora, 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 bora A gente tem e sabe bem, e sempre tem, vixe, pra mais de cem Irei refém, desse vai e vem, você vai bem, nossa, muito bem A gente abusa, vai tirando a blusa, procurando a chave do portão A gente entra, depois se machuca, namorando em cima do fogão A gente abusa, vai tirando a blusa, procurando a chave do portão A gente entra, depois se machuca, namorando em cima do fogão Sabe essa vontadezinha de pegar, fica namorando toda hora Não dá tempo nem da gente conversar, é dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora Sabe aquele beijo de tirar o ar, que passa de um minuto de demora Até ela pegar na pote no sofá, do povo bora, 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 bora A gente tem e sabe bem, e sempre tem, vixe, pra mais de cem Irei refém, desse vai e vem, você vai bem, nossa, muito bem A gente abusa, vai tirando a blusa, procurando a chave do portão A gente entra, depois se machuca, namorando em cima do fogão A gente abusa, vai tirando a blusa, procurando a chave do portão A gente entra, depois se machuca, namorando em cima do fogão A gente abusa, vai tirando a blusa, procurando a chave do portão A gente entra, depois se machuca, namorando em cima do fogão A gente abusa, vai tirando a blusa, procurando a chave do portão A gente entra, depois se machuca, namorando em cima do fogão